Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo de volta então, vamos lá, começar aqui para mais uma análise do Bitcoin que rompeu os 37 mil dólares. Eu tinha uma análise que eu mostrei para vocês da última vez, eu não acreditava que o Bitcoin poderia romper os 37 mil dólares, ele tinha resistência aqui nessa região, e as zonas de open interest, e o Bitcoin acabou rompendo para cima dessa zona aqui pessoal, tá? Eu acabei aqui estopando boa parte desse short que eu estou no Bitcoin, ainda estou nesse short, mas a parte mais pesada eu acabei dando uma estopada, porque aqui, quando o Bitcoin rompeu os 37 mil dólares, a coisa ficou um pouquinho perigosa devido a algumas notícias que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho aí. Vamos olhar então hoje também a dominância do Bitcoin, que fez uma base aqui no topo anterior, está subindo nesse momento. O Ethereum, obviamente comentado o Ethereum, estou no long do Ethereum aqui agora, tá? Então o long por enquanto 100% tranquilo, Ethereum Bitcoin aqui também, ver qual é a relação do Ethereum com o Bitcoin nesse momento. Vai aqui embaixo do videozinho, aqui embaixo do videozinho, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, para apoiar o canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui, obviamente. Então vamos lá. Então, falado aí sobre as questões das corretoras aí da Binance, com isso aí, com as notícias da Binance aí, podendo arquivar o processo aí e tal, isso fez tanto o BNB quanto o Bitcoin também dar essa explosãozinha aqui, tá? Então parte do meu short aí do Bitcoin eu tive que stopar, porque é uma zona que era resistência para o preço, né? A região dos 57 mil dólares era resistência para o preço do Bitcoin, tá? Então eu botei ali uns tops nessas zonas ali para poder não ficar tão exposto no short do Bitcoin nessa região ali, tá? Então por enquanto aqui, pessoal, tá? Eu estou com um short muito pequeno aqui agora nesse momento, tá? Então eu já realizei lucro, vocês sabem disso. Quem está acompanhando o canal aqui há mais tempo, eu não estou... Eu estou no short aqui que eu abri várias vezes, abri short aqui, realizei aqui boa parte, reabri aqui em cima, realizei de novo. Então assim, é uma operação que eu já estou aqui há um tempo rodando e agora que boa parte dela eu tive que stopar devido ao risco que se encontra nesse momento. Então em qualquer momento pode ser alguma notícia. E outro motivo também, essas sombrinhas aqui, ó, essas sombrinhas aqui a gente está vendo 4 horas aqui, não me deixa muito bearish não, tá, pessoal? As sombrinhas aqui, nesse jeito aqui, não me deixa muito bearish dessa forma, tá? Então pra mim, o primeiro passo do Bitcoin voltar nesse cenário baixista é ele perder essas sombrinhas aqui, essas regiões de volumezinho que ele deixou aqui, ó. Foi domingo, na verdade, né? Então o primeiro passo é ele voltar, ele perder aqui essa região aqui dos 37 mil dólares aqui, pessoal, tá? 36, na verdade aqui é 36.700 por aqui, tá? Perder essas regiões aqui pra mim voltaria para o cenário baixista aqui o Bitcoin, tá? Eu estou avaliando com calma aí, tá, pessoal? Voltei de viagem ontem e não consegui aqui fazer uma decisão em relação a isso, tá bom? Mas realmente ficou um pouquinho complexo, um pouquinho complicado para shortar o Bitcoin aqui nesse momento, tá? Eu acredito que o Bitcoin está esperando um movimento do Ethereum aí, tá? O Ethereum estou bullish, estou no long do Ethereum. A gente tem também o Bitcoin, tá? Não golfou isso aqui direito, né? Não golfou esse diário aqui, mas o CPR mensal, pessoal, é só. A briga toda no CPR mensal aqui, tá? Nos 38.300 aqui que o Bitcoin buscou, tá? O R1 CPR mensal. Se começar a romper essa zona de novo aqui, a gente pode buscar a zona lá dos 41.800 dólares por unidade, que é uma zona que tem liquidez pro Bitcoin, tá? Então estamos aqui entre duas zonas de liquidez pro Bitcoin. Essa região aqui, uma forte zona de liquidez aqui em cima, tá? E também temos essa zona aqui embaixo, aqui perto das linhas dos pivôs centrais, que também é liquidez pro Bitcoin, tá? Então essas duas zonas aqui que a gente está em decisão nesse momento. Na minha opinião, se o Bitcoin começar a perder aqui agora os 36.000 dólares de novo, eu acho bem provável a gente buscar os 33.000. Se o Bitcoin conseguir romper os 38.300 de novo, caras, eu acho que daí a gente pode ir lá pros 41 dólares. Então, por enquanto, eu não vou quebrar muita cabeça aqui com o Bitcoin. Eu vou esperar um pouco mais de confirmação pra poder me posicionar aqui melhor, tá? Nessa pressa. Mas, por enquanto, estou com um short pequeno aqui no Bitcoin, tá? Nada demais, porque eu reduzi a minha mão a partir do momento que o Bitcoin rompeu os 37.000 dólares. Inclusive, ele rompeu aqui, assim, te olhar, com o Pinterest subindo, né? Só o Pinterest aqui nessa região, a partir daqui, começou a subir muito forte, ó. Começou a subir muito forte aqui, o Pinterest com um short pequeno caindo, tá? Então, o sentimento melhorando do Bitcoin aqui nessa região. Então, outro motivo aqui me deixa tranquilo, o short foi bom. E essa zona aqui, a dos 37.000 dólares aqui, pessoal, que eu não queria ver o Bitcoin rompendo, ó. Vou passar a minha tela pro outro lado pra vocês poderem ver. Nessa zona aqui dos 37.000 dólares, que eu não queria ver o Bitcoin rompendo. Essa zona aqui, então, quando o Bitcoin rompe isso aqui, eu começo a estopar posições de short, porque eu não quero ficar aposicionado, né? Caso o Bitcoin fique acima dos 37.000, tá? Então, conforme eu comentei pra vocês na última zona, não acreditava que o Bitcoin rompeu os 37.000. Então, quando eu não acredito, eu boto uma operação, eu boto uma operação apostando contra isso. E quando o Bitcoin rompe os 37, eu fico de fora, tá? Fico de fora nessas posições maiores, mas não stopei tudo, não, porque o preço médio... O preço médio, na verdade, ficou, na verdade, os 37.000, eu tinha botado o stopzinho aqui em cima um pouquinho, tá? Porque aqui é essa zona que eu não queria ver o Bitcoin romper. Então, agora, por enquanto, aqui, a gente tem suporte exatamente nessa região dos 36.800. É onde está o suporte de Bitcoin. A gente deixou esses candles aqui, por enquanto, tá? Não estou tão baixista com o Bitcoin como eu estava aí na última semana, tá? Então, as coisas mudam. E acredito que tenha sido envolvimento também com a questão da Binance, aí as notícias que saíram. Isso pode dar um fôlego para o mercado. O BNB explodiu de preço, aí subiu muito alto de preço. Então, isso que o mercado deu uma comemorada, digamos assim, com essa notícia que saiu da Binance, aí, tá? Então, esse foi o motivo principal. Bitcoin é isso, tá? E vamos aqui para os recados importantes. Hoje também tem aí, pessoal, sorteio da PrimeXPT. Não deixe de criar sua conta aí. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês criarem a conta de vocês, tá? Tem muita liquidez lá para você operar Bitcoin e Ethereum. Tem taxas muito baratas mesmo, tá? Aplicativo também, você utilizar. As taxas são mais baratas no mercado, fun, inclusive. Você pode operar criptomoedas, índices, fórex, né? Muita coisa. Tem coptrending também, que é menos visado aí pelos market makers aí. E tem bônus de 7% para você aproveitar. Que até 7 mil dólares de bônus você pode receber, dependendo da quantidade de depósito que você fizer, tá? Então, dá uma olhadinha na corretora. Com certeza, se você é scalper aí e é taxas baratas, você vai poder utilizar essa corretora aqui. Vai te ajudar com certeza. Porque a gente precisa de taxas baratas para operar, tá? Então, realmente, com certeza você vai gostar. Então, vamos olhar aqui a liquidez Bitcoin nesse momento. Olha só, pessoal. Olha a liquidez que a gente tem aqui em cima, nessa região aqui dos 41... 40.700 até essa zona aqui dos 41.500 dólares. A gente tem muita liquidez Bitcoin em cima, tá? Então, para mim, se o Bitcoin começar a romper aqui, romper os 38.600 por aqui, cara, eu acho bem impossível, bem impossível dele pegar aqui em cima, tá? Então, eu realmente vou ter que stopar o Bitcoin aí, tá? Essas vendas aí nessa região. Ele poderia buscar lá em cima. E aqui, e também abaixo, se a gente perder aqui essa região dos 36 mil dólares, é a minha opinião, é grande chance de buscar essa zona aqui dos 33 mil dólares. Porque eu acredito, pessoal, que o volume maior aqui do Bitcoin está nessa região aqui, pelo menos nessa zona aqui, né? Eu acho que é um volume grande aqui nessa região aqui, dos 38.300. Aqui a gente tem o maior volume nessa zona toda, ó. Aqui a gente tem o maior volume do Bitcoin, tá? Então, essas subidinhas aqui, a gente deu uma porrada para cima. Com queda do Openters, a gente transformou um topo. Por isso aqui, nesse reteste aqui, ó, eu busquei um short no Bitcoin. Na 618, eu mostrei para vocês esse short aqui, eu comentei para vocês na análise aqui, eu estava shortando o Bitcoin, tá? E foi um short muito bom, tá? Porque aqui a gente achou um volume forte, achou liquidez. Pegou liquidez, deixou volume forte e também queda no Openters, tá? Aqui, pessoal, a gente tem outro volume aqui, tá? Que é uma busca de liquidez abaixo, certo? Aqui a gente não tem tanto volume assim, né? Não tem tanto volume nessa região aqui, ó. Então, o volume maior, pessoal, ficou nesse topinho aqui, tá? Então, para mim, aqui a gente teve mais troca de mão no Bitcoin aqui do que aqui, tá? Então, para mim, essa região aqui, ó, essa região do Bitcoin, por enquanto, tá? Ao meu ver, essa região do Bitcoin aqui, ela é mais, essa aqui, ó, ela é mais fraca do que essa aqui. Então, quando você quer operar, quando você quer operar, você quer buscar onde tem, onde vai ter mais resistência e menos suporte, né? Eu quero fazer um short. Onde tem resistência, onde tem menos suporte. Na minha opinião, tem mais resistência aqui, nessa região, e menos aqui, tá? Então, por isso, ainda estou no short Bitcoin, só que bem menor do que eu estava antes, tá? Porque eu tive que estopar no R$37,00, tá bom? Mas se começar a romper esse volumezinho aqui, ó, começar a romper esse topinho dos R$38.300,00, daí sai de baixo aí, porque sabe-se lá se o Bitcoin não vai lá para os R$41.800, R$41.000, tá bom? Então, acho que é isso em relação ao Bitcoin para vocês, o que é o mais importante aqui, tá, pessoal? Em termos de Open Intras, vamos olhar aqui o Open Intras rapidamente, que essa zona aqui é importante, ó. Mostrei para você que agora é pouco, né? Na região dos R$37.000 é importante o Bitcoin aqui agora. Agora, se ele perder essa zona aqui dos R$36.800,00, a coisa começa a ficar feia para o Bitcoin, tá? E como a gente começa a ficar, opa, tem grande chance de romper lá o fundo dos R$34.000,00, tá? Mas para isso, ele precisa voltar aqui para essas zonas aqui. Então, o que eu vou pensar em fazer com o Bitcoin aqui agora? Se ele voltar para cá para esse rende aqui, ó, tá? E talvez aqui eu possa buscar um novo short Bitcoin, se ele voltar para esse rendezinho aqui, tá? Voltando para cá, eu posso tentar shortar o Bitcoin aqui, botar horas de venda aqui em cima, de novo com o stop em cima, tá? Então, por enquanto, eu vou esperar o Bitcoin fazer esse movimento, não vou me afobar, tá? Eu acho que assim é um trade um pouco mais tranquilo. Vamos olhar aqui o Ethereum, porque o Ethereum, sim, eu estou bullish, tá? O Ethereum eu estou bullish nessa compra do Ethereum aqui agora. A gente tem, então, o grande Amazonas, o grande open interest aqui nessa região. Volume, então, por enquanto, o Ethereum, desde que ele não perca essa zona aqui, ó, esse candle, tá? Ele tá safe, tá bom? Tem que tomar cuidado, bastante cuidado aqui. E a gente tem mais zonas aqui também de open interest abaixo, pessoal. O Ethereum tem bastante suporte abaixo aqui. suporte nessa região dos 1919, aqui em 1920. É um suporte importante. Se começar a perder aqui, eu comentei para vocês na última análise, se perder, começa a ficar complicado, tá? Então, eu botei a stop do Ethereum aqui embaixo dessa região aqui, ó, e não me pegou por pouco esse stop, tá? Na última live. E a zona que a gente tem um suporte maior ainda é essa região aqui dos 1836, por aqui, ó. Eu estou com uma ordem de compra aqui no Ethereum nessas regiões que ele for buscar, tá? Então, provavelmente, se ele perder aqui os 1919, eu vou estar estopando parte desse long e tentando comprar aqui nessas regiões que os 1840, 1840, 1830 aqui, mais ou menos, tá? O Ethereum volta a subir, eu realizo parcial, né, e vou fazendo, gerenciando esse trade aqui. Mas estou otimista com o Ethereum, tá? Acredito que o Ethereum tem bastante liquidez acima, vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Ó, tem aqui também um mês, aqui a gente pode ver, ó, bastante liquidez até essa zona aqui dos 2250, por aqui, tem muita liquidez no Ethereum, tá, pessoal? E se ele romper para baixo aqui, ó, essa zona, todas as 1840, 1840 por aqui, também tem suporte também de liquidez abaixo, tá bom? Então, se perder os 1910, pode voltar para os 1830, 1840, eu vou tentar comprar aqui. Então, é isso, eu estou ainda nesse long no Ethereum, acredito que a gente pode buscar essas regiões aqui dos 2350. E acredito que o Bitcoin pode estar esperando isso, né, o próximo movimento do Ethereum, porque, caras, olha só o Ethereum como está descontado em relação ao Bitcoin. O Ethereum está muito descontado em relação ao Bitcoin, tá? Esse aqui é o gráfico Ethereum BTC, né? O Ethereum BTC, ele está muito descontado, olha só, descendo fundo aqui, ele corrigiu, pessoal, praticamente até agora, com a dominância subindo. O Ethereum corrigiu em relação ao Bitcoin 40%, tá? Aí eu acho que vai corrigir mais ainda durante esse mês todo aí, né? Esse mês todo não, esse ano todo aí, vai corrigir bastante ainda. Só que, na minha opinião, está querendo formar um fundinho aqui, olha só, tá? E eu acho que o Ethereum tem grande chance de romper e performar melhor que o Bitcoin. Pelo menos aqui, ó, eu acredito que o Ethereum pode buscar essas zonas de Fibonacci aqui, ó, desse topinho. Então, o Ethereum pode buscar pelo menos essas regiões de Fibonacci aqui, até, inclusive, até essa zona de 618 aqui poderia buscar, tá? Então, o Ethereum, ele tem chance de performar legal aí em relação ao Bitcoin, tá? Corrigir essa queda de 40%, tá? Isso é normal para o Ethereum fazer isso. Só que é muito perigoso, principalmente para os caras que têm a foto do Vital aqui no quarto, tá? Porque eles podem começar a achar que o Ethereum agora, opa, agora o Ethereum vai e o Bitcoin fica para trás. Mas não, tá? É uma correção, é uma correção de 40% do que o Ethereum fez em relação ao Bitcoin, tá? Então, o Ethereum perdeu 40% em relação ao Bitcoin. Agora, se ele corrigir, né, a partir daqui, corrigir, por exemplo, ó, se ele corrigir, por exemplo, aqui, 20%, 20%, 30%, tá? Não seria algo ruim. Ele corrigiu 40%, perdeu 40% e corrigiu 20%, 30%, não é na auge do outro mundo, entendeu? Então, eu acho que o Ethereum pode performar melhor que o Bitcoin em curto prazo. Por isso, eu estou mais interessado no long do Ethereum do que o Bitcoin, tá? Então, pessoal, fechado aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui da live de hoje, né? Então, eu vou finalizando aqui por hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezinho aí para apoiar, que é muito importante mesmo aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. E a gente se vê, então, na próxima para... Dependendo da montaça do preço, eu volto aqui com vocês. Hoje eu vou estar acompanhando o dia inteiro aqui, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.